Todas as terras Onde quer que estejas, onde quer que vás A saudade já lá está Se eu te pudesse abraçar E depois falar contigo Tinha tanta coisa para te contar Meu irmão e meu amigo Caminhar, caminhar Faz-te caminha ao andar Bebo a mãe para te andar Que a distância faz-me dar Navegar, navegar Sobre a terra, sobre o mar É preciso acreditar Se eu te pudesse abraçar Em todas as partes do mundo Há gente de Portugal Com saudade de alguém Que deixou alguém Do outro lado do mar Se eu te pudesse abraçar E depois falar contigo Tinha tanta coisa para te contar Meu irmão e meu amigo Caminhar, caminhar Faz-te caminha ao andar Deve a mãe para trelar Que a distância faz chorar Navegar, navegar Sobre a terra, sobre o mar É preciso acreditar Se eu te pudesse abraçar Caminhar, caminhar Caminhar, caminhar Faça caminha ao andar É na lei e pátria é lá Que eles têm sempre a chorar É melhor, é melhor Sobre a terra e sobre o mar É preciso acreditar Se eu te pudesse abraçar Obrigado